Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fab Gameplays Criar o vídeo aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora e não é inscrito, já vai aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Vamos bater a meta de 500 mil inscritos, rapaziada, me ajuda aí mano, vamos chegar a 500k logo, conto muito com essa ajuda de vocês, beleza? Então rapaziada, não se esqueça de deixar o seu likezão aqui nesse vídeo, a meta pra esse vídeo é mil likes, fechou? Então deixa muito like aí pra tá me ajudando, rapaziada, se você quer trocar aquela ideia comigo, mano, me chama lá no Instagram, beleza? Vai tá passando pra vocês aqui embaixo, só chamar lá, mandar sua mensagem que eu vou tá respondendo todos vocês que mandam a mensagem lá, beleza? Rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês os 10 melhores jogos de caminhão brasileiro, mano, pra celular Android, tá ligado? Mas rapaziada, essa lista tá muito foda, mano, você é louco, top 10 jogos de caminhão aí pra celular Android, né rapaziada? Essa lista tá muito top, rapaziada, se você quer baixar qualquer jogo dessa lista, o link está na descrição aí pelo meu site, fechou? Qualquer jogo que você quiser baixar, rapaziada, dessa lista está na descrição, corre pra baixar pelo meu site que é muito fácil e rápido, ok? Então mano, essa lista tá muito top, rapaziada, eu separei os 10 melhores, mano, só gráfico zika, tá ligado? Não tem gráfico feio, case gráfico quadrado, nada, a lista tá foda. Então mano, o link tá na descrição, já corre pra baixar, tá ligado? E bora assistir esse vídeo que tá muito foda, que eu preparei com bastante amor pra vocês. E é isso, rapaziada, eu tô indo nessa, eu vou deixar de papo e bora agora partir pra lista que tá top. E aí 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 O que é isso? 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 Obrigada O que é isso? 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 O que é isso?